Música O preço do botijão de gás de uso doméstico pode ter isenção de ICMS. A medida que foi discutida pelo plenário tem o objetivo de reduzir o impacto na renda de famílias mais pobres que vem sofrendo com o aumento do valor do gás. A proposta concede isenção de ICMS para a venda de botijão de 13 quilos para o uso doméstico. O projeto do deputado Rosenberg Reis ressalta que o produto é um item de necessidade básica e por isso há urgência em ter a tributação reduzida. A matéria aprovada segue agora para a análise do governador. Também votada a proposta que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Descompartilhamento Escolar para promover o fim da coabitação do espaço escolar nas instituições públicas de ensino. A coabitação é quando duas escolas funcionam no mesmo prédio ou espaço físico. O objetivo da proposta do deputado Sérgio Fernandes é que as escolas tenham unidades próprias e que isso permita que alunos do ensino médio de escolas coabitadas possam estudar durante o dia. O projeto recebeu 16 emendas e retorna para a análise das comissões. O Estado do Rio poderá ter um programa de incentivo ao protagonismo de mulheres na ciência. O projeto da deputada Tiaju tem o objetivo de promover a valorização de mulheres cientistas, combater a desigualdade de gênero, além de defender a ampliação de bolsas de acesso à pesquisa para mulheres. Esse projeto recebeu 14 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões técnicas. E os parlamentares também analisaram a proposta que obriga planos de saúde, planos odontológicos, sejam eles individuais ou coletivos, a aceitarem cartão de crédito, boleto digital e PIX como forma de pagamento. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo do Estado pode ser autorizado a criar um quadro complementar de servidores técnicos da Polícia Penal. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Coronel Salema, é adequar cargos existentes a novas nomenclaturas, dividindo-as em três categorias de acordo com o nível educacional. São elas, especialista de execução penal para cargos de nível superior, técnico de execução penal para ensino médio e fundamental, e auxiliar para cargos de nível elementar. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma análise em plenário. No ano passado, nós botamos aqui na casa a criação da Polícia Penal aqui no Estado. E esse grupo, como era de uma área técnica, ficou excluído. Houve um reconhecimento agora justamente com esses profissionais, que atuam há mais de 20 anos de atuação no serviço público, e estavam excluídos naquele momento. Eles não queriam ser policiais penais, não querem porte de arma, não querem ter direito que os policiais penais têm. Eles foram formados de outra forma e hoje estão sendo reconhecidos na área técnica da Polícia Penal vinculada à CEAP. E o Estado do Rio pode ter um programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda, que deverá ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas. Os locais deverão disponibilizar intérprete de libras para auxiliar nos atendimentos, além de capacitar os profissionais da saúde na linguagem de sinais. As instituições que não cumprirem as normas poderão ser multadas. A proposta da deputada enfermeira Regiane recebeu 27 emendas e retorna para a análise das comissões. E analisado ainda o projeto que propõe implantar um centro paralímpico do Estado no município de São Gonçalo. O projeto do deputado Ronaldo Anquieta quer garantir um espaço adequado e acessível para a prática esportiva às pessoas com deficiências. O local também deverá oferecer melhores condições para o treinamento de atletas paralímpicos. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para as comissões. Toda a minha trajetória em prol do esporte do Estado do Rio de Janeiro me trouxe um dilema, que era a falta de espaços adequados para a prática das atividades das pessoas com deficiências. E aí a gente trouxe esse tema para esta casa, para que a gente pudesse criar o primeiro centro de treinamento paralímpico no Estado do Rio de Janeiro. É importante frisar que, segundo os dados do IBGE, aproximadamente 4 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Isso significa quase 25% da população do Estado do Rio de Janeiro. Música Música